É o mesmo azir da última, que vontade de pegar esse moleque Ai como eu me divirto jogando com os mesmos frutos da puta no time Pelo menos não tem um tarique nem uma quinta de lá Vou reportar já esse cara aqui Lixor, na, na Na, 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 vai pra puta que pariu Você e o seu, seu nabinho Cara, acho que aqui é o Ardottribush O recarim, eu não vi onde ele startou, mano Mas se eu fosse ele, ele startaria no blue, velho Faz sentido ele jogar pro maquiai o top Se ele jogar pro maquiai o top, parabéns pra ele Boa colega, é isso aí Kill myself, sum É, bem sum mesmo Fudido na minha mão aqui Vai lá, vai Liga o Ghost aí, otário All day, mami Nossa, esse cara tá perdidinho, fi Bom, ele smiteou minha galinha Eu acho que ele vai ganhar outro smite aqui Mano E fudendo, mano Mano Eu não smitei o bagulho dele Uma karma aqui E tinha uma karma top, mano Mano, era pra eu ter roubado o sapo, mano Eu ia tá 5, ele ia tá 3 Ah, viado Vai tomar no cu, caralho Pô, ajuda também, né, mano Ah, viado Ah, viado Olha isso, mano Não tem um time, mano Ah, viado Que jogo esses filhos da puta Eu tô jogando, mano Eu tô jogando contra a Karim Contra a Karma Contra a Recarim, mano Cadê meu time, mano? Eles tão jogando contra quem, velho? Vai tomar no cu, mano Quanto de inúteis do caralho Se fuder, mano Vontade de tiltar e só atacar o foda Se perder essa merda Vai se fuder, mano É a Kali É a Karma É a Recarim É todo mundo ajudando o cara lá Que tá tomando um pau E meu time Tão perdendo em farm Esses filhos da puta aqui do caralho Fuder, mano Se ruim assim na casa do caralho Você se mata de se esforçar Pra ter um cara com um teclado Enfiado no cu Literalmente Cara E vai, velho Legal E o cara pegou o Arauto ainda Como que no tilt tá jogando LOL, velho? Fala pra mim Como que você mantém a calma A seriedade A alegria de viver A esperança Entrega Mano, eles não viram o Recarim no bot, mano? Ah, vou deixar o Wave assim mesmo Foda-se Kali Is a Hug Problem We need to shut down Shut down o que? Que ele não tá valendo o Gold, irmão Ah Sabe muito Olha lá meu Thresh Buscando o jogo É um imbecil mesmo Jogando, né? Muito esforço, né, velho? Mano, jogar LOL Tá difícil, mano Tá muito difícil, mano Me dá umas kills aí que você é ruim Mano, eu tô solando os caras, velho Literalmente Mano, a Kali caiu Quitou Sei lá o que houve com ela Vem pro papo Vem pro papo Vem pro papo Papai, Kiozinha Vem pro papai Papai tá querendo você Agora eu tô feliz, papai Vamos perder mais Easy K Vem pro V9 Ele tá bem mudado XD E aí, meu ousado Nem fodendo No way No way No way Ele flechou A casa caiu O Threshão Tá trollando Joga e joga Sou muito bom Vai tomar no cu Sou bom pra caralho É muito bom É bom pra caralho É o melhor chaco Que eu já vi Já, mano O melhor chaco Que eu já vi jogando É o que eu jogo Pô, se fuder Joga muito Se um dia eu quiser melhorar Minha gameplay de chaco Eu não tenho o que fazer, galera Eu sou o melhor chaco do mundo Quem que eu vou ver Pra aprender algo Se eu já sou o melhor Porra, caralho Eu sou muito Um pouquinho bom, mano Sou bom pra caralho Pickward Ah, meu saco Pickward tá no diamante Aqui, galera Ah, não entrega não, galera Pô, carreguei bonito Mano, eu vou ter que dar Vou ter que ir lá Senão eles vão entregar O meu jogo, viu Nossa, carma Pega o bot ali, ó Acabou, GG Nego Diff Toma essa maestria aqui Eu vou ter que ir lá 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 Eu vou ter que ir lá